Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu estou aqui para conversar com você sobre o Museu da Pelada. O que é o Museu da Pelada? O Museu da Pelada é um site em que se fala sobre futebol, mas especialmente a história do futebol, e mais especificamente ainda a da história do futebol brasileiro. É um projeto em que a gente busca o jogador antigo, aquele jogador do passado, e traz ele à tona novamente, para ele contar suas histórias, falar da sua carreira, mostrar o que ele ajudou ao futebol, enfim. A ideia é fazer a história do futebol. É um projeto muito bem concebido pelo Sérgio Pugliese, que é um grande jornalista vencedor de dois prêmios ESSO, e uma vasta equipe de colaboradores, dentre as quais eu estou incluído. Ali você vai encontrar entrevistas, você vai encontrar vídeos, você vai encontrar confraternizações, você vai encontrar textos, vai encontrar resenhas, enfim, um vasto material sobre futebol, e principalmente sobre a história do futebol. Vem conhecer a gente, www.museudapelada.com Ou então, você também encontra o Museu da Pelada no Instagram, você encontra o Museu da Pelada no Facebook, no Facebook são quase 150 mil adeptos, você encontra o Museu da Pelada no YouTube, e você encontra o Museu da Pelada até na televisão, na TV Max Prime. Vem conhecer a gente, reforço o convite. Sempre que eu venho aqui conversar sobre o Museu da Pelada, eu conto alguma história sobre futebol. Eu estou fazendo uma série aqui dos melhores jogadores do mundo a cada ano, desde 1971 até os dias atuais. Eu também já fiz uma série similar em relação aos melhores jogadores do Brasil. Bom, estamos falando dos melhores jogadores do mundo, então nós vamos ao ano de 1976. Em 1976, o grande campeão da Champions, na época não se chamava Champions, chamava Copa Europa, né? Mas o grande campeão, era o equivalente da Champions, o grande campeão da Champions League foi o Bayern de Munique, pela terceira vez seguida. E você falou Bayern de Munique, você falou em quem? Você falou em Franz Beckenbauer. Toda aquela classe em forma de jogador de futebol, que eu não assistia, tá, gente? Quando isso aconteceu, eu ainda era garoto. Agora, eu vi, obviamente, o Beckenbauer através de vídeo, né? O popular videotape, né? Hoje em dia seria o vídeo digital, né? Eu vi o Beckenbauer jogar a partir daí. E o Beckenbauer era a classe em forma de jogador de futebol. Então, em 1976, o melhor jogador, Beckenbauer. Vamos fazer aqui uma retrospectiva. Melhor jogador em 71, Cruyff. Melhor jogador em 72, Cruyff. Melhor jogador em 73, Cruyff. Melhor jogador em 74, Beckenbauer. Melhor jogador em 75, Beckenbauer. Melhor jogador em 76, Beckenbauer. Então, a gente vê claramente por aí que esses dois jogadores polarizaram o mundo na época, né? Entre quem era o melhor, né? Sempre a disputa era de um contra o outro. Mais ou menos como Messi e Cristiano Ronaldo. Mas essa é outra história bem depois que eu vou contar mais na frente. Bom, gente, no próximo vídeo eu falarei com você sobre o melhor jogador do mundo em 1977. Muito obrigado pela atenção e lembre-se www.museudapelada.com Um abraço.